Música Muito bem, mais um Redação Vitrine Hoje, quarta-feira, dia 31 de julho de 2019 Esse é o nosso Redação Número 42 Edição Número 42, Castro Oliveira 4.2 4.2 Vamos lá para os destaques de hoje Gerente destaca início da vacinação antirrábica E outras ações do Centro de Controle de Zoonoses A gerente do CCZ, Maria Lúcia Costa Que já está aqui nos estúdios Seja bem-vinda Obrigada Obrigada pela presença No segundo bloco, o Bôscoli competições promove seletiva E projeta sexta etapa do regional O empresário Eber Bôscoli Participa também com a gente aqui do Redação ao vivo No segundo bloco No programa de hoje E na sequência do esporte Dupla da região ameaça Ameaça não, avança Avança as quadras Não estou conseguindo ler a minha letra Avança dupla da região Avança as quadras de final As quartas de final Do Mundial de Basquete E em setembro A Ápia recebe Copa Prudente de Karatê Isso e muito mais Hoje no nosso Redação Vitrine A partir de agora Aqui direto na nossa live Você pode participar O pessoal já está participando Através da nossa live no chat Aqui no YouTube Tem também as nossas redes sociais Na descrição desse vídeo E vamos lá Vamos começar falando de Do centro de controle de zoonoses Aqui com a Maria Lúcia Vamos lá então Vamos lá começar a nossa redação de hoje Falar de vacinação antirrápica Que começou aqui em Presidente Prudente Na segunda-feira Dia 29 Maria Lúcia Como é que está o trabalho Do CCZ Já nesse início de campanha De vacinação antirrápica Que é extremamente importante Para os cães e para os gatos também Então é um trabalho intenso A gente começou bem Aumentou o número de vacinação Em cães e gatos Em cada poça A gente está fazendo a propaganda Maciça Passando os carros de som Inclusive lá no bairro de Comora O carro de som passou falando Passa de manhã Passa de tarde Para a população ter ciência A doença ideal é hoje Hoje ou é amanhã Eu tenho que ir lá Para não esquecer Para ficar ciente Porque assim Não perder o dia E não perder a vacinação E vamos falar um pouco Da raiva Da raiva Maria Lúcia Quais são os sintomas Dessa doença Qual que é o diagnóstico Por gentileza O cão Ele baba Ele fica Escondendo da luz Ele tem fobia Com água também Ele não consegue beber água Come menos E ele fica mais agressivo Para o gato também É mesmo sintoma? Mesmo sintoma Mesmo sintoma Se aparecer sintomas O que a pessoa Que está nos acompanhando agora Deve fazer? Tem que procurar o CCZ? Tem que procurar o seu veterinário? Procurar o veterinário O CCZ não tem Não tem atendimento clínico O animal tem que ser isolado E ele tem que ser observado Por 10 dias Se ele estiver mesmo com raiva Em 10 dias ele vem a óbito Ah, então ele faz um teste Tem que ver através de sangue Tem que ter uma observação Que tem que ser feita Mas ele tem que ser isolado Para ele não agredir Porque ele passa Não agredir, é que senão pode arranhar o ser humano Se arranhar o ser humano Arranhar o dono Imediatamente tem que procurar o serviço público De saúde É contagioso? Tem um... É a saliva dele que passa No caso o gato se arranhar Aí entrou em contato com a corrente de sangue Do ser humano Qual que seriam os sintomas? Maria Lúcia Ou se for atingido pelo animal que é afetado com a raiva O sintoma do ser humano Eu não tenho muita precisão Mas a pessoa tem dois de cabeça Acredito eu Ela mexe no sistema nervoso Aí às vezes demora mais para aparecer o sintoma Procurar o médico As unidades básicas de saúde No caso se o animal mudar o comportamento E tiver esse contato Já procurar Relatar Aconteceu isso O animal mudou o comportamento É observar Ele me arranhou Ele me mordeu Porque o médico lá vai analisar Às vezes Na pior das hipóteses Ele vai já aplicar a sorologia Correto Porque no ser humano não pode ficar esperando Não, exatamente A questão de saúde é extremamente importante Essa campanha São 82 poços Aqui em Prudente E nos distritos também? Nos distritos Montalvão e Floresta Está agendado No nosso cronograma Exato Eneida E a Meliópolis A gente vai fazer Provavelmente no dia 7 de setembro A gente está se agendando Está se programando para isso A campanha vai até quando aqui em Prudente? Até dia 3 de setembro Não vai ter prorrogação mesmo Depois É um prazo bem largo Se a gente tiver vacina Lá no CCZ E a pessoa procurar Depois desse período A gente vacina 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 sim E além dos postos volantes Que começaram na segunda-feira A própria sede do CCZ Que foi criada em 2006 Isso Tem também atendimento Dia inteiro também Por hora A gente não está atendendo No horário de almoço Então Que horário Que horário Mais ou menos A gente tem todo um processo Então lá no CCZ É das 7h30 até as 11h30 Exato Depois das duas Até as 4h da tarde Se houver A necessidade A demanda do CCZ Precisar abrir No horário de almoço A gente vai abrir E os dois últimos sábados Nós vamos abrir no CCZ Dia 24 e 31 Isso é importante Isso aí é a nossa agenda De 24 e 31 Abrir Durante a semana No horário de almoço Nós estamos vendo ainda Vai depender muito da demanda Mas o movimento está grande lá também A projeção de imunização É de 22 mil animais Esperamos de 22 mil animais Ou mais Correto E são dois postos Em cada bairro Aqui em Prudente Os itinerantes São dois postos Tem duas equipes Trabalhando E a gente sempre Às vezes Vai acontecer Vendo no cronograma Que tem posto Que vai até O meio dia E tem posto Que dá umas quatro Então tem dia Que a gente vai atender Três postos Quatro postos Dependendo do cronograma Correto Para quem quiser Mais informações Marilu Você tem um site direto Que é o PrudenteDigital.com.br Barra Vacine seu cão Onde as pessoas Podem estar Digitando o bairro Lá E pesquisando Onde que é O horário Do seu bairro Tem os locais Também Tradicionais Também no site O próprio site Da prefeitura Já está Tem Tem um link lá É só clicar Onde está o cachorrinho Lá Que já aparece Todo o cronograma Inclusive nós temos Então um banner Da campanha Da vacinação Antirrábica Aqui em Presidente Prudente Que é coordenado Pelo centro de zoonoses Aqui de nossa cidade Vamos contar um pouco mais Mariana Sobre o centro de zoonoses Qual é o tipo de trabalho Que o centro de zoonoses Faz aqui em Prudente Que é um trabalho Extremamente importante Para você Assumir faz pouco tempo Também Esse importante órgão Vale ressaltar Que o trabalho Do centro de zoonoses É cuidar Do ser humano O animal Passa doenças Para o ser humano Chamadas zoonoses E a gente Não tem Como eu disse Não tem atendimento clínico Lá para o animal Quem é o dono do animal É o veterinário Nós temos um veterinário lá Sim É necessário O centro de zoonoses Tem que ser Atendido por um veterinário lá A gente tem Uma que está Prestando serviço Por enquanto Lá até Definir um Que vai ficar o dia inteiro Ela ajuda a gente lá O serviço Que a gente Dá muita importância Deixemaniose Que é um Pass Vamos falar desse assunto Importante Sério A raiva Sarna A gente tem Um atendimento Para a sarna Porque é uma zoonose O trabalho Com escorpiões Também importante Que a gente vai Nos terrenos Surge Que a gente tenta Conscientizar Quem tem terreno Para não deixar sujeira Não deixar mato alto E olhar sempre No sapato Não dar uma sacudida Na roupa Sacudida na roupa Ele sempre procura Um local quente Quente e úmido E também O morcego Só que os morcegos Elam sumidos Ou não Da tem ainda O morcego Ele começa a aparecer Agora porque vai ventar Vai ventar É o famoso Mês do cachorro louco Que também Transmite a raiva Inclusive você estava Falando em off Para a gente Antes de entrar No nosso programa Que teve um Um cidadão Levou ontem O nosso agente Foi atender Uma ocorrência De um morcego Mas o morcego Já estava morto A gente põe Congela E depois manda Para o instituto Fazer Lá em São Paulo Pasta Isso Fazer Análise Mas em morcegos Desde que eu estou No centro de zoonose Eu nunca vi Nenhum caso positivo E a sarnia Também é outra preocupação Que o centro de zoonose Procura tratar Procura tratar E nesse caso Como eu falei Que tem que ter Um veterinário lá O dono do cachorro O do gato Vai lá Com o animalzinho Ele vai avaliar E vai medicar A gente fornece A medicação Para a sarnia Que é A gente Tem essa preocupação Porque as vezes Ele é tão chegadinho No proprietário dele Que ele passa A sair na fraca Exatamente E a questão Da chipagem também Todo sábado O centro de zoonose Faz a chipagem A coleta também Do sangue Para ver se o animal Tem chamaniose também Né Maria Lúcia Quando a gente Trabalha no bairro A gente ajuda O proprietário Do cachorro No sábado Fazendo os plantões Para quem não está Na casa durante a semana Deve A gente bate na casa Não encontra a pessoa lá Deixa um comunicadinho Avisando o dia Que vai ter o plantão Inclusive agora No começo de julho Teve lá O Humberto João Domingos Neto A gente fez todo João Domingos Neto Teve três plantões É um bairro Que é enorme Até maior que muita cidade Na região também Né É E aí A pessoa Vai até lá E faz a chipagem A coleta de sangue Nesse dia de sábado Que é as vezes O dia que a pessoa Está em casa É que está livre E fica praticamente O dia inteiro Que os profissionais Do centro de zoonose Ficam nos bairros Fazendo toda essa coleta Orientação Para os moradores Também Orientação Acho que é importante Também Né Maria Lúcia É A gente tem preocupação Em orientar O dono Para ter a responsabilidade É uma posse responsável Porque Se ele for responsável Muita coisa Será evitada As doenças Não pode deixar na rua Porque na rua Ele pega a doença Não pode causar problema A pessoa vai pegar O filhotinho Bonitinho Né Aí ele cresce Um gatinho Miauzinho Aí Chico fica grandão E lá Começa a comer tudo Chinelo Não Tem a questão Até do Chico Aí agora também O Chico O Chico É o Chico de Bauru O Chico Chico destruiu Mas o caso Do Chico É interessante A mulher saiu A noite Para passear Com o filho E deixou o cachorro Dentro do quarto É O cachorro É danado Foi lá E bagunçou Todo A bem que tem Uma boa repercussão Manteve o Chico Acho que Eles tem que proteger Os nossos animais Pegou um filhote É uma responsabilidade Que a pessoa tem também Né Maria De cuidar De tratar Com carinho Que a pessoa tem que ter Com o seu animal Né É Porque ele é dependente Totalmente Do tutor dele Né Por isso é O tutor Tem a tutela do animal Ele é totalmente dependente Ele não Não sabe pedir Não fala Se pudesse falar Né É Mas ele tem as necessidades Dele Que o tutor percebe Né Você falou que o cachorro É o melhor amigo do homem Também É E perdendo Sentimentos Eu sei disso Que eu tenho Bastante Né Maria Falar de leishmaniose Que é um assunto importante Na última sexta-feira Através do CCZ Secretaria Municipal de Saúde 48 casos foram confirmados É uma doença Extremamente grave Né Grave E fatal Né O ser humano Quando pega também Ele fica Vulnerável O resto da vida Fazendo tratamento Né Com aquela sequela E quais são De que forma é transmitido É através do mosquito palha Né Mosquito palha Ele picou o animal doente Ou ele picando o outro Ou picando a pessoa Vai passar a leishmaniose No caso Né O vetor Passa O O O O ser humano mesmo O ser humano A doença Por isso que é importante Esse trabalho de coleta Que o CCZ faz Para ver se o animal Está ou não Com a leishmaniose É Um trabalho Específico Do ser de zoonose Correto E a gente tem Metas a cumprir Com relação à leishmaniose E além dos 48 casos Confirmados Tem mais 119 Né Que já foram diagnosticados Aqui no doente É Nós estamos com 190 190 E quase 200 Né Casos positivos E é uma preocupação Para o CCZ Esse tanto De casos Confirmados Também Né É muito preocupante Porque assim Tem muita gente Que faz o tratamento Mas o tratamento Não é feito Como o ministério O mapa O ministério da agricultura Manda Que é com O milterforam Que é o específico Para baixar A carga parasitária Então eles Estão fazendo O tratamento De acordo com a lei Que foi instituída Aqui na cidade Com outros Medicamentos Mas esse Não baixa A carga parasitária Né Ele trata O cachorro sim O cachorro melhora Só que aí É muito importante Manter a coleira Para não continuar Transmitindo Porque a carga A carga está lá O cachorro é O cachorro é O parasita está lá Dentro do cachorro O dono opta por isso O dono opta por isso Vamos entregar E aí faz a eutanase Correto Mas o centro de zoonose Não obriga ninguém A fazer isso Não, exatamente Aí fica a critério Do próprio proprietário Tem gente que faz o tratamento Certinho Correto Como manda Ministério E tem gente que faz De acordo com a possibilidade Que a Câmara Municipal Fez a lei Abrindo Esse leque Para eles fazerem Exato E tem gente que não faz Nenhuma coisa nenhuma É Uma grande preocupação Então Quais são os cuidados Da leishmaniose Mesmo Para você evitar A questão do mosquito Maria Lúcia Para evitar o mosquito É a limpeza É você deixar Sua casa Bem organizada Mesmo Com a higiene Higiene O cachorro Com a coleirinha Para evitar A gente pede Tem até uma lei Que proíbe A criação de galinhas Porque A feze da galinha Que é onde Ele se prolifera O corpo de porcos Também na zona urbana De prudente A sujeira Ou no lugar úmido Aquelas folhas Em decomposição Então Tem que manter E aí Já evita escorpião Dengue Outras doenças É tudo um trabalho conjunto Que a gente tem feito Vigilância sanitária Vigilância epidemiológica Sem zoonoses Então manter O quintal limpo Organizado Sem sujeira Limpar a vasilha do cachorro Também Água Trocar água do cachorro Prestar atenção Nos sintomas dele Não deixar na rua Pura coleirinha E aí se observar Alguma coisa diferente Na saúde do cachorro Nos sintomas Se eu tiver Com o crescimento exagerado Nas unhas Aquela descamação Machucado na orelha No focinho Que não sara Vai e trata E no sara É um sintoma Então procura O centro zoonoses O nosso trabalho lá É gratuito A gente não cobra Coleta de sangue A gente não cobra A estipagem E aí a gente vê Que a gente tem Exato E tem também O CCZ faz De vez em quando Algumas feiras De doação Também Organiza Quando tem muito Tem bastante lá Cachorro e gato Agora não Deu uma reduzida Deu uma reduzida Tem sim Alguns animais lá Eles Deu entrada Pouco tempo Então tem que passar Por um processo De observação Uma quarenteninha Aí depois Vamos ser A gente tem uma página No Facebook Ele é fotografado Eu vi algumas fotos Lá dos cães A gente publica Exato E me mostra Para a população Quem quiser Dar uma olhada lá E assuma a responsabilidade De cuidar desses animais Também Acho que é importante Amanhã Né Maria Lúcia Quinta-feira Tem lá no Jardim Gengitibás Aí perto do Ordo Florestal E no Jardim Aviação Isso O ginásio do Esportes A partir das nove horas Da manhã Das nove às quatro Não tem parada Para almoçar É direto Os agentes Eles se revezam Na hora do almoço Bacana Para quem tem Mais de dez Gatos Cachorros Há um trabalho Específico Para esse proprietário Amanhã Tem sim Só depois da campanha Agora não tem como É só ligar lá Agendar Dizer Que tem mais de dez animais Está precisando Os planinhos aqui De Prudente Também é um trabalho Mais específico É Aí a gente A gente ainda está fazendo Bastante coisa A área rural Antes da campanha Quando terminou o trabalho No João Domingos Já começamos A área rural Nós fizemos trabalho Em energia Meliópolis Mas muita gente Está trabalhando E a gente não consegue Encontrar Então a gente pretende Fazer Mais um sábado Mais um sábado Mesmo Que se encontra Com essas pessoas Porque a área rural É carente Deslocamento A dificuldade Não vai ninguém lá Esse trabalho Mesmo na função Do órgão público No caso do trabalho Sem zonóis É feito na área Urbana Urbana Vias públicas Mas no caso Da campanha Antirrábica É muito importante A gente dar atenção Para a área rural E a gente fez um pouco Mas é só ligar lá A agenda com a gente A gente vai fazer Uma programação E vai atender Bacana Maria Lúcia O endereço E o telefone De contato Do centro de zonóis Isaquim Presidente Prudente Por gentileza O endereço É rua Presidente Castelo Branco Número 93 Fica no parque Castelo Branco É perto da UFA Da Zona Norte E o telefone É 3905 4220 E é só procurar Lá no Facebook É a página Do CCZ Aqui em Prudente Tem também As informações Isso Das atividades Que o CCZ faz Das feiras O cronograma Da campanha Também Está sendo publicado Semanalmente Para não publicar Todo o cronograma Inteiro A gente está publicando Da semana Durante a semana Toda E o site Também é bem fácil De você digitar Seja de Dubai Você já Você colocou também Na descrição Novamente Nós colocamos Pode só procurar Na descrição Descrição do vídeo Que tem o link Já vacinei a minha Já vacinei Os seus 300 cachorros Só 3 Já vacinou Já vacinou Tá certo Já vacinou Bacana Está com sua filha Também aqui Como é que ela chama Fernanda Tem quantos anos 13 13 O trabalho Tá Obrigada Eu agradeço muito Porque a gente pode Fazer essa Mostrar o trabalho Do centro de zoonoses E também fazer a propaganda Da campanha Para que haja bastante Interesse da população Eu agradeço Eu agradeço muito Essa é a nossa função De prestador de serviço Divulgar O que está acontecendo E a saúde pública É extremamente importante Não é Ricardo? Com certeza Cássio Oliveira Obrigado pela presença Obrigada E a gente volta Daqui a pouquinho A gente vai ali Fazer a foto Com o pessoal O pessoal já chegou Também o pessoal Do Búscoli Da Búscoli Competições No segundo bloco Aqui a gente vai ter O pessoal aqui Junto com o empresário Eber Búscoli A gente volta Já já Aqui com mais Redação Vitrino Vamos lá Cássio Oliveira De volta Aqui em nosso Redação Vitrino Desta quarta-feira O estúdio está cheio Hoje está cheio Hoje está cheio Aqui com Weber Búscoli Da Búscoli Competições Seja bem-vindo Muito obrigado E todos os Competidores aqui também Sejam bem-vindos Vem, vem Quer vir para cá? Quer vir para aqui Para aparecer aqui também? Isso Vamos apertadinha Isso aí Apresta todo mundo Na foto Do vídeo Aí Aí Legal Legal Agora Você vai ter que apresentar A nova garotada Do ciclismo aqui de Prudentes Obrigado pela presença Sei que você faz um trabalho De fomento ao ciclismo Prudentes Já há vários anos Apresentar a garotada A nova geração do ciclismo Aqui de Prudentes Seja bem-vindo Obrigado pela presença Ô Cássio Obrigado pela oportunidade A garotada está aqui Representando aí Ou seja A base do ciclismo Prudentino A escola de ciclismo Nelson Pelosi Ela investe somente Em base Então quando os garotos Começam a tornar De alto rendimento A gente Acaba passando eles Para a CEMEP Ou eles acabam Vai lá com o Maurício Lobo Sim Aí o Maurício Lobo É Aí o negócio Começa A frutificar mais ainda Então nosso intuito É pegar as crianças De 8 a 16 anos Nesse período Manter elas afastadas Dos riscos Que a sociedade oferece E quanto mais novo Você começa a praticar Um esporte Se realmente Vingar para o esporte Mais Mais força você vai ter Mais condições Você vai ter De prosperar no esporte Passando com a Giovana A Giovana está com mais ou menos Uns 5 meses Na escola de ciclismo Com a gente A Larissa Tem um pouco mais de tempo Já está há uns 2 anos 3 anos A Larissa está com a gente O Cauã também Mais ou menos uns 3 anos O Rafa Oi O Rafa começou Há mais ou menos uns 6 meses Também né Rafa Certo Então é um projeto Sócio-educativo Visando apresentar O esporte maravilhoso Que é o ciclismo Para essa criançada A Gabriela A Gabriela Giovana Giovana Obrigado pela presença Está gostando de praticar O atletismo aqui em Prudente Com o Eber Sim É Bacana E você Laís Está gostando também Você que é mais experiente E é muito legal Tem participado também De competições Larissa Ela participa Da Copa Regional Na categoria dela Ela se destaca Certo A Copa Regional Qual é a categoria dela Infantil Infantil Isso Ela já está há 2 anos Se destaca Traz bastante pontos Para a Prudente E é o que a gente precisa Levar essas garotas Para competir Para saber como é o cenário Exato Só treinar Não adianta O cenário é outro Quando acontece a Copa Regional É outro cenário Meu lado esquerdo Tudo bem? Tudo Está gostando de praticar Um ciclismo aqui Junto com o Eber Quanto tempo você está? Um ano Já tem bastante título Então É Copa Regional É É o Rafa Que está na ponta esquerda Está quanto tempo Fazendo ciclismo Está gostando De praticar Essa modalidade Com o Eber Sim Estou 6, 7 meses Mudou bastante Minha vida Depois que eu entrei Para o ciclismo Emagreci 15 quilos só Pedalando Só pedalando Ele ia fazer ciclismo também Você está precisando Fazer um ciclismo É Eu vou fechar um spinning Já para fazer É Tem um spin Para fazer também Fabíola Preta Mountain Bike Bacana É gratificante Eber Você que está Há muito tempo Fazendo trabalho Do ciclismo E leva A escola de ciclismo De Nelson Pelosi Os principais Personagens do ciclismo Aqui de Prudente Nos deixou Alguns anos atrás Essa justa homenagem Para o Nelson Pelosi Também Que leva o nome Da escola de ciclismo Isso Cássio Em 2011 O projeto surgiu Com a necessidade De nós termos Atletas Nativos e prudentes Ou seja Naturais e prudentes Então quando chegava A época de jogos Muitas vezes A gente tinha que Contratar atletas E no mountain bike Também Era o pessoal Mais domingueiro Então nós Tivemos a ideia De De instituir A escola de ciclismo Homenageando o Nelson O Nelson foi um grande Companheiro Pedalou com a gente Muito tempo Junto com o Maurício Também Isso Exato Desde os 12 anos Que eu comecei A praticar o ciclismo O Nelson já era presente Nas competições Nós competimos juntos Trabalhamos muito Na equipe junto E em 99 Começou os grupos De mountain bike Que você pode perceber Cresceu bastante Cresceu muito Muito Hoje Inclusive Tivemos o mundial Lá na Costa Rica A Valéria Boni Foi campeã mundial Foi campeã mundial E a Fabiola Freitas Foi vice Na categoria de 40 A 44 anos A Fabiola A Valéria Foi campeã Na categoria de 30 A 34 anos E ela está até Debutando no ciclismo Que cresceu bastante O mountain bike Sim 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 Então De 99 Para cá O negócio Vem crescendo As fábricas As fabricantes De bicicletas Acabaram acordando Para os equipamentos Novos Carbono Enrolamentos E tudo mais Enrolamentos de cerâmica E evoluiu muito Evoluiu muito o mercado E também Essa questão da saúde A gente preza muito Na escola de ciclismo A colocar as crianças Lá E acompanhar a saúde dela O Rafa Por exemplo Perdeu 15 quilos O primo do Rafa Antecessor a nós Foi campeão de jogos Rafael Muramatsu Também Ele começou Bem rechonchudo Na escola de ciclismo Aí Quando ele terminou Ele estava Acabou a fase dele Dentro da escola de ciclismo A gente perde os garotos Graças a Deus Para o estudo E para o trabalho E hoje o Rafael está Hoje o Rafael está trabalhando Mas ele deixou um rastro Bem grande Um rastro de vitórias Na escola de ciclismo Bacana Inclusive agora No domingo Vamos ter a sexta etapa Sim Votuporanga Votuporanga Da vigésima edição Da Copa Regional de Ciclismo Com um evento Organizado pelo alemão Caetano Que era de Arasatuba E que tem a supervisão Da Federação Paulista De Ciclismo Quinta-feira Amanhã Que eu dia treinamento Da equipe De Prudente Vai ter uma seletiva Para selecionar Os melhores Garotos E garotos Também para essa competição Na Copa o Dente É líder Que é uma junção Da Bosque Com o pessoal da CEMEC Os atletas da Bosque Líder Do ranking Para os cidades Sim Já é Quase o sexto ano Consecutivo Que a gente Tenta trazer o campeonato E acaba trazendo Certo Nossa diferença de pontos Não é muito grande Para Arasatuba E essa prova De Votuporanga Não é bem Seria uma seletiva Nós estaríamos aí Mas selecionando o pai Que vai levar Mas amanhã vai ter uma Vai ter uma seletiva Sim Vai ter uma seletiva Nós vamos conversar E um dos pais Ou um dos diretores Da escola de ciclismo Tem que tomar a frente Para poder ir com o carro E levar Até porque daqui de Prudente Que é o Votuporanga Que é a região de Rio Preto É uma... Sim 240 km mais ou menos Tem que acordar bem cedo As crianças ir descansadas Chegar lá um pouco mais cedo Para eles relaxarem E ir para a competição Então é interessante Essa Copa Regional Nós tememos pelo fim dela Nós fizemos uma etapa Aqui em Prudente A próxima etapa Nós temos que pagar Arbitragem e tudo Mas infelizmente Nós estamos sem caixa Para pagar a arbitragem Estamos tentando fazer Com que os árbitros Venham somente pela inscrição Exato Mas é difícil Cássio É difícil A gente estar lutando Para que essa Copa Regional Permaneça Porque Tem uma tradição São 20 anos É o laboratório Que a gente coloca Essas crianças É onde elas vão aprender A correr É onde elas vão fazer amizade Com outros atletas da região Até hoje Eu tenho amizade Com os atletas De Assis De Arassatuba Magoga João de Maio Famoso A gente tem amizade Com esses caras Porque corria Naquele tempo Fez amizade Desde criança E a gente Prospera com essa amizade E o objetivo do esporte É isso mesmo É você Incluir E o trabalho Extremamente importante Dessa competição Que o alemão Realiza Não pode se perder E acho que a federação Também deveria Olhar com os bons olhos Essa importante competição Que pega Desde Prudente Até Rio Preto Uma faixa bem extensa Aqui no nosso estado Assim Tem as suas regionais A regional aqui O árbitro é O Misael Caetano O alemão E a gente tem que entender As dificuldades dele também Ele traz todo o equipamento Traz toda A logística Para fazer uma etapa E ele não teria Como arcar Com esses cursos Certo Mas vamos torcer De repente A gente consegue Até final de agosto Porque nós estamos Programando uma etapa Para 15 de setembro Mas está difícil Essa arbitragem Fica na faixa De 500 reais Exato Exato Na semana Para o aniversário De Prudente É uma tradição Já A primeira corrida Que a gente faz Ela se denomina GP Nelson Pelosi É que foi agora No começo de junho Exatamente E aí A segunda etapa Que a gente faz A gente denomina Em homenagem Ao gordo Dorival Ferreira Lobo O pai do Maurício É o família Lobo É O gordo A gente homenageia ele Como sendo o GP Dorival Ferreira Lobo Que é também Dos baluartes Sim Os equismos De Prudente O seu Deoclésio Dorival O Maurício O Kaique Exatamente Nós começamos Com 12 anos Andando com o Deoclésio O Dorival Eles com as motinhas Deles na estrada E fazendo a gente andar Certo? É O recosto aqui Do Maurício Já andou com o Maurício Já não? Não No Novo Lobo? Não Nem com o Almir? Não Ah o Almir já Já andou né É bom ter essa experiência Com o pessoal mais velho Mais experiente É É O seu Deoclésio Eu andei na pichinha Com o Maurício Mas nunca tive contato muito perto Ah bacana Tem um pessoal no chat aí né Ricardo Que está participando né Tem Tem um pessoal aqui É o Milon Milon Camacho Ele falou Está mandando um abraço O Heber O Heber O Heber falou que Foi aluno seu Sim O Milon Ele faz parte do projeto Inclusive foi o sexto lugar No mountain bike Dos Jogos Regionais É isso? É na No BMX No BMX No BMX É Vamos supor A gente pega os garotos Na escola de ciclismo né Chega tempo de jogos A gente abre Abre para eles Para o Maurício Chamar esses garotos aí E é uma experiência muito legal né Eles foram para os jogos agora O Rafael O Milon O Pedro né E o Cainan né São quatro garotos foram E aí eles tiveram realmente A percepção né Do que é O nível de jogos regionais Pega a Maria Pega a CIS né Sim A CIS está com a equipe muito forte Prudente não fez feio lá não Prudente foi Representou sim Certo Nós teríamos que ter tido um pouquinho assim Às vezes mais de tempo De treinar os garotos Mas Foram Certo Debutaram nos jogos regionais É muito importante Tenho certeza que se eles estiverem No projeto ano que vem Eles vão estar com a visão Já mais aperfeiçoada Do que é os jogos regionais E É o início de tudo Lá eles fizeram amizades Lá eles Ficaram longe né Dos pais Por quatro Cinco Seis dias Lá na escola municipal Exatamente E nós vamos investir um pouco mais Neles aí Com relação ao BMX Talvez com o mountain bike Se a gente conseguir ganhar Umas bikes aí Vamos né Tentar colocar pelo menos Três a quatro garotos Aí mais fortes Nessas Nessas categorias Porque Eles foram Viram prova de velocidade Viram prova Australiana Todas as provas Eles fazem a prova de critério Que é circuito Imprudente Então Chegaram lá Para acompanhar Realmente Todas as modalidades Que é Exatamente É bastante rico Isso que a gente está falando De ciclismo de estrada Sim Você tem o ciclismo de pista Que é uma outra situação Inclusive É um projeto antigo Um sonho antigo seu Tentar viabilizar Esse projeto Se ainda Sonha com esse projeto Ser concretizado Desde 2004 Nós já tiramos Praticamente todos os lados Com relação a esse projeto Nós já tivemos Várias entrevistas E quando vê que vai Encaixar o projeto Acaba não virando Acaba dando errado Muitas vezes A gente Foi erro nosso De não insistir um pouco mais Mas Eu acredito que O poder público Com a visualização Que ele está tendo ali Da pista do centro olímpico Que foi restaurada Para nós podermos treinar Lá Tá boa Tá boa Tá jóia Iluminaram A gente Esses dias lá Uns buracos lá O pessoal Foi lá Tampou Certo Uns voluntários Estamparam A gente tem O resguardo Lá do pessoal Da CEMEP Por enquanto Do Ney E do Do Maurinho Aoc Eles estão nos ajudando Dá algum problema Na iluminação Manda mensagem Para o Mauro Ele pega Soluciona o problema Manda para o parque de obras E tal E deu para perceber Cássio Que um velódromo Hoje em Prudente Há muito tempo Foi considerado Um Um elefante branco Porque Só iria andar No velódromo Quem tem bicicleta De pista Ou seja Um velódromo Um esporte Que seria elitizado Que iria se gastar De 1 a 2 milhões De reais Para 10 pessoas Andar E nós podemos ver Ali na pista Do Centro Olímpico Que não é isso Certo Um velódromo De 333 metros Quadrados Que é o 333 metros lineares Que é o velódromo oficial É um equipamento Que serve a população Inteira Muito uso Exato Nós estamos lá Nós pintamos a pista Com autorização Lá do Caldinei As bikes Mais rápidas Na parte central As mais lentas No meio E fizemos uma faixa Até para o pessoal Que quiser caminhar Nesse horário Lá Entendeu Então Ficou bem legal O volume de ciclistas Está sendo grande 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 Na segunda-feira Nós tivemos quase 60 ciclistas Pedalando lá E atividade física E o ciclismo É tradicional Na nossa região É imprudente Principalmente Cresce também Essa demanda Sim Porque ali No Parque do Povo Você vê Se você for andar de bicicleta Nas calçadas Do Parque do Povo Ou então na rua Do Parque do Povo Você não tem condições Tem que ser um local bem Exato Antes a equipe treinava ali Na vinha da em frente É o boneiro da amizade Sim Nós estávamos lá No boneiro da amizade É Há uns 10 anos atrás Nós tínhamos aquela pista Do centro do Parque do Povo Em 2011 A escola de ciclismo Começou a treinar ali Mas praticamente Nós fomos expulsos Pelos pedestres E pelos usuários de droga Que ficavam ali Na região Amedrontaram muitas crianças E amedrontaram também Os nossos professores Então nós tínhamos Que sair dali Entendi Certo Dali Nós fomos para o boneiro da amizade O asfalto estava bom Joia Construíram lá Duas lombofaixas O pessoal Deu uma quebrada No aclive Da lombofaixa Da lombofaixa lá Da faixa elevada De pedestres Aí melhorou um pouquinho A gente conseguiu treinar Mas agora Em virtude Dos condomínios Que saíram lá Do boneiro da amizade É um local adequado É um local específico A gente não tem Para treinar De ciclismo Exato Pode ser alguns acidentes Lá meio O centro olímpico Acho que é um local Mais adequado Até para cuidar Com as crianças Que estão conosco Aqui na nossa Redação Vitrine Também É ver Para quem quiser participar Da escolinha de ciclismo Nelson Pelosa Quais são os dias Os horários de treinamento Nós temos aí Quatro crianças E adolescentes Que fazem parte da equipe Os pais Incluso A voz Podem ter mais Contato com o ciclismo Da equipe Nelson Pelosa Bom Nós temos hoje Cássio 22 vagas Preenchidas Na escola de ciclismo Não tem mais Não Aí teria que me procurar Certo Ou enviar e-mail No e-mail Bosculin Arroba Estetnet.com.br E deixar o seu nome lá A altura do garoto Nós pegamos garotos De 8 a 16 anos Então o ciclismo É um pouquinho difícil Porque a gente tem Que encaixar o garoto Na disponibilidade De cicleta Que a gente tem As bicicletas São de tamanho 50 a 56 A Larissa Por exemplo Ela é privilegiada Que nós ganhamos Uma bicicleta 48 Conseguimos uma oportunidade Para o Sadahiro Hashimoto Fazer uma benção Para nós lá E uma bicicleta Pequenininha Já da Giovana É uma bicicleta 50 Do Kau é uma 52 Do Rapa Já é uma 54 Então Surgindo vaga A gente Encaixa A criança Infelizmente Não é por ordem De chegada De chegada É por ordem Do equipamento Hoje Se eu tivesse 50 bicicletas Eu estaria com 50 alunos Andando Para quem quiser Isso no treino Básico Para os garotos Menores De 8 a 14 anos Mais ou menos Já os garotos De 15 a 16 anos Estão indo para a estrada Com a gente Já estão indo para Coronel Goulart Dá uma oportunidade A gente vai Com as crianças Leva eles E quando Na volta A gente vai filmando Do lado A volta da serrinha Que é uma subida Bem legal Que eles gostam Ainda está consertando Bicicletas ainda? Sim, Carlos O importante é o seguinte A escola de ciclismo Precisa de alguns equipamentos Para botar para os garotos De uma certa forma Ou seja Material didático Lavar Arrumar Bicicleta Isso Aquilo Deixar ajeitado E muita gente me procura Muita gente carente Me procura Precisando de bicicletas Bicicletas básicas Aquela bicicleta Que está enferrujada Na garagem da casa Está encostada Está no jardim Ninguém está usando A gente passa por algumas casas Vê as bicicletas Tudo na chuva Essas bikes A gente lubrifica Troca a câmara Arruma pneu E deixa ela disponível Muitas pessoas nos procuram Pessoas carentes Que hoje estão Começando a entender Que é uma ferramenta Também De transporte O prudente Com a sua mobilidade As suas ciclovias Sendo concluídas Em 2009 Quando a arquiteta Começou a modelar Essas ciclovias Nós estivemos juntos Nós desenhamos a ciclovia Então Não só uma ciclovia Para Para o uso de bikes Nós pensamos também Nos deficientes Nos cadeirantes Exatamente O cara vai poder sair lá Do Morada do Sol Certo E se realmente concretizar Eles vão conseguir Até no sítio industrial Então vai ser um negócio Muito legal E a gente doa Essas bicicletas Para as pessoas carentes Pessoas que não tem condições De comprar uma bike Nesses dias mesmo O Ademir O Nema Do Pé de Vela Bike Club Conseguiu com o Rogério Com ele Duas bikes Nós pegamos as bikes Mas Não deu 24 horas Da bike pronta Eu já tinha Arrumado Para um Auxiliar De construtor Um servente De pedreiro E Uma outra Para um Outro pedreiro Também Que estava Em situação difícil Não tinha como Pagar o transporte E Ele leva O trabalho social Que você faz Sim Essas bikes Que estão jogadas Lá a gente faz Andar de novo E dou as bikes Quem são os patrocinadores Que te ajudam Na busca de competições Então O caso Os uniformes Exato A busca de competições Praticamente Já está Encerrando as suas atividades A gente praticamente Nem divulga mais Eu preferi Dar ênfase Mesmo Ao projeto Sócio-educativo Na escola de ciclismo Nelson Pilosa Com todos os eventos A gente vai com a escola A escola Tem alguns patrocinadores Mas eles preferem Se manter um pouco No animato Certo? Tem as pessoas Que ajudam E a escola Decidiu Por meios próprios Manter-se Sem assim Ficar procurando doações Nós tínhamos patrocinadores Que patrocinavam Mês a mês Mas as dificuldades Que o país entrou Eles acabaram Se ausentando Do round De contribuições E nós começamos A fazer promoções Pizzas Alguns bingos Não é só você Que faz Pessoal do beisebol Futsal E assim por diante E na último evento Que nós fizemos Com a escola de ciclismo Tem uma diretoria Nós colocamos um cobrador O cobrador acabou Mecanizando Algumas cobranças Nós Nós ficamos um pouco Apertados Nós estamos Bem sem dinheiro Estou vivendo Aproveitando Receber esses valores Tem conversado Com o cara E as pessoas Têm ajudado E nós vamos Estar promovendo Outro evento Que seria Um bingo Quando vai ser? Um jantar bingo Nós vamos nos reunir Agora em agosto Que é a eleição Da nova diretoria E nós vamos Estar fazendo O bingo Ele corresponde A um ano A pessoa vai contribuindo A um ano 50 reais por mês E depois ele concorre A 10 mil reais No bingo Num jantar Depois No final É um meio De a gente conseguir Trazer o pessoal Junto A escola de ciclismo Consome 50 mil reais Ano Certo? 50 mil reais Ano aí A gente consome Ano passado O que sobrou No caixa Nós compramos 3 bikes Novas 3 bikes Que já dão Up Na competição Mas eu preciso De agora Dois equipamentos Melhores Para o Rafael E para o Cainan Certo? São garotos que estão aí Se destacando O Rafael teve um treino Domingo Ele foi com o André E com o João Benevento São amigos Nossos aí De treino E elogiaram bastante Os garotos Falaram assim Rapaz O garoto foi Foi para frente Revezou Puxou Certinho Não foi ganancioso No treino Não foi de roda Então A gente está vendo isso É O olhar Mas a Escola de Ciclismo Resolveu Por si Gerir os seus recursos Ou seja Angariar os recursos Dessa forma Não queremos Verba pública Dentro da Escola de Ciclismo Tivemos uma experiência Desagradável A questão de uns Seis a sete meses Foi prometido Por alguns Alguns Vereadores Com os componentes Legislativos Mas essa verba Acabou não chegando Para nós E a gente Não vai ficar Cobrando Vamos se manter Afastados disso E o projeto Está aí Certo? A própria iniciativa Privada Ah é Cássio Às vezes é melhor Eu mandei muito bem Com a Público privado Não Mas Tamo lá É Eu quero agradecer Sua presença Obrigado Rafael Por sua presença Boa sorte Nas próximas competições De sequência No ciclismo Obrigado Calma Obrigado pela presença Boa sorte Na sequência Do ciclismo O Calma Ele começou Na escola Com a gente E depois acabou Trazendo o pai dele O pai dele Pedala Ele pegou Começou O garoto Pedalar E falou Não Vou começar A pedalar Também Sai para a estrada Com a gente Não tem medo Das pernas Do erão Larissa Obrigado Pela presença Boa sorte Nas competições Continuem forte No ciclismo Obrigado Giovana Obrigado Pela presença Também A Giovana É irmã Do Rafa Beleza Então a família Toda Está no ciclismo O pai dele É meio fracão Leandrão É meio fracão Ele pega Vai lá Dar duas voltas Passa mal Passa mal Vai tomar tereré No carro É cansa Umas duas vezes Ele foi para a Coronel Chamou o resgate Mas Tem que chamar o Cataúço Leandro tem que ser no Cataúço Ébvio Obrigado Pela presença E quem quiser ajudar O Ébvio É só voltar No nosso vídeo Ou procurar A minha funilaria Bosco Aqui em Presidente Pudentes Eu sei Da sua dificuldade Sua dedicação Ao ciclismo E nossa Ação vitrine Vai estar sempre À disposição A gente já está Divulgando Já as copas regionais Os eventos De ciclismo A gente está à disposição Parabéns pelo trabalho Incansado no ciclismo Cássio Obrigado 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 pela presença De vocês Obrigado Parabéns Os garotos Continuem sempre Forte no ciclismo Sucesso No ciclismo E parabéns Muito obrigado Parabéns pelo trabalho A gente vem fazer Mais um intervalinho A gente volta Já já tem mais Esporte aqui Na nossa redação de hoje A gente volta já Muito bem Cássio Oliveira Vamos lá Vamos lá então Muito bacana mesmo Bom da sequência Da nossa redação vitrine E ciclismo Ser do trabalho Do Eberna De hoje Um trabalho Intansável Trabalho árduo Tem esse sonho Da pista de ciclismo Ser realizada Enfim Legal É colocar a criançada Para o esporte O esporte Na atividade física Ricardo Vamos falar A gente tem esporte ainda Vamos lá Vamos no pique aqui Vamos falar de basquete Tem a da Copa Que você falou Isso Da Copa Regional De ciclismo Também o Maurício A equipe da Semep Semep não A equipe da Liane Liane Alimentos E também Pastorinho Do Maurício Lobo É a classificação Da Copa Regional De ciclismo Da Copa Regional Isso Prudente está com 762 pontos Deixa eu colocar aqui Na tela Para o pessoal ver Aí contabiliza A pontuação Da equipe da Boa Nelson Pelosi Do Pastorinho Liane E também os atletas Que são avulsos Aqui de presente Prudente Que está totalizando Ali de Prudente Prudente está em primeiro 762 Segundo Arasatuba 339 Bem distante Bem distante Bem distante No terceira posição Penápolis Com 165 É o ciclismo No domingo de manhã Lá em Votuporanga Votuporanga Vamos lá De basquete agora Basquete Master Vamos lá É o campeonato Na 15ª edição Lá em Spur Na Finlândia Vai até Sábado Domingo Dia 4 de agosto E temos duas representantes Da nossa região Participando desta Competição Internacional A Heleninha Sintra Na categoria Na categoria acima de 60 anos Está defendendo a seleção Brasileira Hoje de manhã O Brasil Venceu por 74 A 36 A seleção do Chile Nas oitavas De final Desta competição O Brasil Avançou nesta Categoria Agora está Nas quartas De final E dia 1º de agosto Às 6 horas Da manhã Horário da Finlândia Vai enfrentar A Letônia Já foi o adversário Do Brasil Na primeira fase Desta competição O Brasil perdeu Para a Letônia Por 43 A 39 Se o Brasil Vencer a Letônia Vai estar Na semifinal Se perder Vai disputar O 5º e 6º lugar Ricardo colocou A imagem também Da Leninha Um torcedor da Finlândia Torcendo para o Brasil E tem também A Beatriz Amorim Que é de Santa Anastácia Que está na seleção Mas na categoria Acima de 50 anos 50 né Está aí também a foto Ela está com a camisa 33 E hoje o Brasil Nesta modalidade Nesta categoria Está invicto ainda Venceu Nas oitavas de final O time do Equador Por 39 a 36 A Beatriz Jogou 5 minutos E 12 segundos Com essa vitória O Brasil se classificou Para disputar As quartas de final Contra a Grã-Bretanha Que é líder Do grupo 1 O jogo vai ser Dia 1º de agosto Às 9 horas Da manhã Só lembrando Ricardo Que a Eleninha Jogou hoje Ela jogou 24 minutos E fez 3 pontos Quero agradecer As imagens cedidas Pela Eleninha Sintra Que está bastante animada Com essa competição E vai buscar E quem sabe Mais uma Vai buscar uma medalha Nessa competição Lá na Finlândia Muito bem Tem o pessoal De 60 anos Também aqui Que é a categoria Dela né Que é da Eleninha Da Eleninha A Eleninha Que é agachadinha Cabelo Platinado Quando eu falei Cabelo branco É o que eu falava comigo Platinado Platinado São os cabelos Da experiência Eleninha Sintra É Que trabalhou muito tempo Aqui em Prudente Na Sememp Hoje mora em Bragança Paulista Mas tem raízes aqui Em nossa cidade Parabéns aí As atletas De Prudente E também de Santo Anastácio Vamos falar de Karate Ricardo Agora Nossa redação vitrine No dia 22 de setembro Mês de aniversário De Presidente Prudente Vamos ter a Copa Prudente De Karate Lá no Ginásio Esportes Da Associação Prudentina De Esportes Atléticos A partir das 8 horas Da manhã Terá premiação Em dinheiro As inscrições Terminam no dia 18 De setembro Só lembrando Que o evento Organizado pelo professor Moacir Kisse As informações Pelo telefone 98131 8349 É também o WhatsApp Do professor Moacir Kisse Um evento lá Na AP É Copa Prudente De Karate Para todos os estilos Falar de Tracking Que é o Enduro a pé Teve um evento No domingo Aqui em Presidente Prudente Quero agradecer As informações Do Aristeu Pernalva E também do Elton Sassi O Aristeu esteve aqui Na sexta Na sexta-feira Está na playlist aqui Para você ver Ele também nos abnegar Para a vigésima Primeira Copa 98 98 de Tracking Que é o Enduro a pé Do Oeste Paulista Começou em 1998 Tivemos três etapas Duas etapas Melhor dizendo No sábado Lá no domingo De manhã Na chácara Da Incalço Vamos então Ricardo Aqui aos resultados Na terceira etapa Da Graduados Que é a galera Mais experiente O Nois O Nois e o Goiabinha Fez 115 pontos Em segundo Ficou o MacGyver Com 136 pontos Em terceiro O Ecovida Na quarta etapa Do Graduados O MacGyver Foi melhor Com 371 pontos Em segundo O Nois E o Goiabinha Com 382 pontos Em terceiro O Sol E Equipe em Tudo Com 437 pontos Você colocou na tela As fotos Desta competição Cedidas pelo Elton Sassi Na Trackers Que é iniciante Terceira etapa O Radicais Livre Venceu com 376 pontos Em segundo Ficou os Esquilos Com 636 pontos E em terceiro Star Striking Com 1187 Star Striking Legal Boa 187 pontos Bem volados Nós falávamos aqui Na sexta-feira Com o Penalva São os nomes Bem criativos Star Striking Boa Já na quarta etapa Da Trackers Os Esquilos Foi melhor Venceu por 467 pontos Em segundo Os Radicais Livres Com 1197 pontos Em terceiro Eles Tartarugas Ninjas Com 1262 pontos Ficou em terceiro Terceiro lugar Tartarugas Ninja Os nomes bem engraçados Da Copa de Trackers Que prossegue agora Neste ano Aqui em Presidente Prudente 21 anos aí De competição Pra fecharmos aqui Nossa parte esportiva Ricardo Vamos falar de vôlei Tem vôlei Vamos lá Quero agradecer Que as informações Da Daiane Milani Que é assessora De imprensa Da Prefeitura Lá de Presidente de Epitácio Com as suas informações Tivemos Tivemos a rodada De classificação Da Liga de Vôlei Entre Amigos 2019 No último sábado Lá no Ginásio Esportes Do Instituto Federal Em Presidente Epitácio Três jogos Entre as epitacianas E as equipes De Três Lagoas Temos imagens aí Da equipe infantil Mirim E também Sub-18 De Epitácio No Mirim Epitácio Venceu por 3x7 a 0 Três Lagoas O Sub-18 Derrota por 3x2 Para Três Lagoas E no infantil As epitacianas Perderam por 3x7 a 2 Para Três Lagoas E só lembrando Que essa competição Da Liga De Vôlei Teve início em Março E as jogadoras De Epitácio São alunas Da Escolinha De Treinamento Da Divisão De Esportes E a Criação Da Cidade Que tem agora Um novo diretor Que é o William Rodrigues Da Silva Informações Da Daiane Milani Lá da assessoria De imprensa Da Prefeitura De Epitácio Ricardo colocou as fotos Gentilmente cedidas Pela Daiane Milani Da assessoria De imprensa Agora para finalizar Falar aqui Falar da ontem Lá na Câmara De Presidente As fotos cedidas Pelo Sérgio Porres Fotógrafo Jornalista Da empresa No foco Que cedeu as imagens Da Sessão Solene Muita gente compareceu Tivemos a presença Do deputado estadual Ed Thomas Que é radialista Do professor Omero Ferreira Que fez um belíssimo discurso Mostrar já aqui as fotos O novo cidadão prudentino Que é o senhor Altino Correia Ontem foi aniversário dele 85 anos O Altino A esquerda E o Homero A direita O Homero Até parabenizou a gente Pelo trabalho Aqui no Redação De Trini Fez um belíssimo discurso Ali O senhor Altino O novo cidadão prudentino Fez ontem aniversário 85 anos 66 de profissão E 51 anos Que ele trabalha Aqui em Presidente Prudente Rádio Mostrou no rádio Lá em Venceslau Veio para Prudente Através do Geraldo Soler Na rádio Prudente Aí foi rádio Impresso Hoje está no online Está no Twitter Está no Instagram também Aí fotos da sessão Solene de ontem Que teve a presença Do Ed Thomas Do professor Homero Do prefeito De Venceslau Na qual a cidade Na verdade O senhor Altino Nasceu na Bahia Vem aos 4 anos Para Venceslau Foi criado em Venceslau E depois Na década de 60 Ele veio para Prudente E a sessão solene Aí o prefeito Jorge Duran Que é presidente também Da Unipontal E o prefeito de Venceslau Teve presente Tivemos também a presença Do Tadashi Kurik Tadashi Kurik Quem não lembra Foi locutor Foi radialista Deputado federal Na década de 90 Foi também vereador Também na cidade Está ali na foto O Tadashi é o da direita Da direita O Ed na esquerda Jorge Duran Que é presidente Jorge Duran É o do meio Do meio E outras autoridades Teve o Maurício Mescolotti Também presente Na sessão solene A maioria dos vereadores Estiveram presente Nessa belíssima sessão Ex-vereadores Também tiveram presentes Também nessa importante Solenidade Lá Na sessão Da Câmara Aqui de Presidente Prudente Parabéns Parabéns ao seu Geraldo O seu Altino Correia Novo cidadão Prudentino Justa homenagem Da Câmara Aqui de Presidente Prudente Para fecharmos Aqui a nossa Redação Vitrine Eu só só achar Aqui a anotação Tem um workshop Tem um workshop Lá em Santo Anastácio Eu só achar Aqui a anotação De Santo Anastácio Importante Workshop Que vai ser amanhã Lá na sede Santo Anastácio Da Associação Comercial Industrial De Santo Anastácio É um workshop Organizado pela Agência Desenvolve Que é do Estado De São Paulo Do Governo Do Estado Que fomenta A economia Que ajuda As pequenas As micro E pequenas Empresas Vai ter um workshop Vai ter também Um atendimento Para essa entidade Para quem quiser crédito Para ter mais orientações Para a questão De financiamento Também através Da Agência Desenvolve É um evento Organizado pela Associação Comercial De Santo Anastácio E juntamente Com a Prefeitura E só lembrando Que essa agência Do Governo do Estado Ela oferece Financiamentos Com preços Com prazos longos E taxas de juros Mais competitivos É Amanhã dia 1º A partir das 2 horas Da tarde Um workshop Planejando o crescimento Da sua empresa Lá na sede Da Sina Da Sina Da Associação Comercial De Santo Anastácio Na rua Doutor Costa Manso 144 No centro Lá em Santo Anastácio E só lembrando Que o presidente Dessa associação É o Luiz Carlos Segundo Da Silva Ricardo Muito bem Tem o rodeio também Rodeio de Santo Tem o rodeio E o curso Tem o curso Então rapidamente Que o rodeio de Bernardes O rodeio de Centenário Começa amanhã Vai até domingo Dia 4 Tem entrada gratuita Comissão organizadora Unidos Juntos por Bernardes Rodentoros Prova em laço Três tambores Vai ter shows Vai ter shows aí Com o Lobé Tiago e Graciano Alex e Ivan E Marcos e Dalton O Ricardo está colocando Na tela a arte Do Lobé Que é amanhã Dia 1º A entrada é 1kg de alimento Não perecível Pro Tiago e Graciano Alex e Ivan Que é sexta E sábado A entrada Pro Tiago e Graciano A entrada franca O Alex e Ivan 1kg de alimento Não perecível E pro Marcos e Dalton A entrada franca Em Bernardes Todos os dias Vai ter boate Tem domingo Vai ter som automativo E a locução Ricardo É do Kiko Pompeia Henrique Soares E ele Quem? Japonês preto Japonês preto E pra fecharmos aqui Ricardo Nossa redação vitrine Tem inscrição Ele está lá No grupo dos radialistas Você conhece Japonês preto? Eu conheço Do grupo Do nosso grupo Jardista lá Japonês preto? Você não conhece Alô Bernardes Tchê 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 Acho que ele já pôs Inclusive lá A áudio dele É Então ele já conhece A figura Conhece do nosso grupo Dos radialistas Inclusive Bernardes No dia 12 de outubro Faz 100 anos Bernardes 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 E pra fecharmos aqui Bernardes Bernardes Ô Bernardes É borra Tem lá Bernardense Bernardense Nós fizemos bons jogos Lá Do Amador Regional Você fez jogos lá? Lá no estádio Bernardense E Martins Lá de Martinopolis 2005 Para fecharmos aqui O curso está com inscrições abertas Aqui em Prudente De artesanato Ponto oitinho É isso mesmo Ponto oitinho Tem aí as fotos cedidas Pelo Lincoln César Da Secretaria de Cultura As inscrições Para esse curso Terminam na segunda-feira Dia 5 De agosto As inscrições começaram Dia 25 de junho No Museu E arquivo histórico Prefeito Antônio Sandoval Neto São vagas limitadas Curso gratuito Começa no dia 6 de agosto Todas as terças-feiras Das 9 até as 11 horas da manhã No Museu aqui em Prudente A professora é a Lucilene Nolli Mais informações Telefone é o 3222-9404 Lá no Museu aqui de Presidente Prudente Curso ponto oitinho Que beleza Ponto oitinho Vou mostrar para minha mãe esse vídeo Ela assiste Ela assiste Sempre assiste Então dona Madalena Dona Madá Vai lá fazer curso gratuito Minha mãe também faz os crochê lá Faz os crochê Faz os bordados Você sabe que tem um homem Que também faz Faz, sim Inclusive tem um curso Que minha mãe faz lá Na Igreja Batista No Parque Central Que tem um homem Que faz Faz os biquinhos e tal Para quem quiser mais informações Tem um programa do Ed Thomas Não é fazendo propaganda Mas que conta Que mostra o trabalho bacana O programa do Ed Thomas É demais Ah, não é demais No SBT No SBT Inclusive até minha mãe apareceu Nessa filmagem também É mesmo? Apareceu Não é demais? É um curso que é toda quinta-feira Tem aí pintura de tecido Artesanato Bordado Essa coisa toda lá Na Igreja Batista Lá no Parque Cedral Aqui em Presidente Prudente Legal Um abraço para o Ed Calde Lima também Calde Lima Filho do Cal Veio aqui no sábado Ed é rapper? Não é stand-up Não é stand-up Stand-up Ele é stand-up É comediante 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 Filho do Cal Que beleza Quem diria Um abraço O Ed está na 101 também? O Ed está na Prudente AM Segunda a sexta A partir das nove e meia da manhã Um abraço para o pessoal da 101 Da Prudente AM também O Bruno esteve presente lá ontem também O Bruno Que é o dono da 101 Reencontramos velhos amigos Bete Gasper O próprio Marcelo Costilho também Esteve presente O professor Homero Um exemplo O Michael Morano também Maravilha Cássio Oliveira Nosso Redação Volta amanhã A partir das 18 horas Sempre com o oferecimento Do Grupo Luca E você Participa aí Assine nosso canal Aperta o sininho Para você conferir Todas as nossas transmissões Ao vivo Aqui direto No Estúdio Vitrine No Centro Comercial Euromarket Valeu Até mais Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto